E aí galera, beleza? Eu quero caixa, caixa, caixa. Filho da puta, tu vai ter a caixa no meio do cu, filho da puta. Galera, vamos iniciar a final do torneio do dia 12 de novembro de 2015, 5 contra 5. Só tem bicho nessa porra desse meu clã, velho. Caixa, o líder deve ser o quê? Desta vez, galera, vai ser a final bem especial. O Carfly, ele tá tirando com minha cara, dizendo que fiquei negativo, só porque eu saí 2 barra 4 aqui da sala. Ele agora vai dar as cartas, ele vai dizer o que a gente vai fazer da sala, velho. Eu não vou falar nada, é só ele agora. Eu vou ficar só... Bem, qual é a senha? É caixa, é a caixa. Pera aí, galera, eu tô pegando a senha com o corno do Jeremy. Viu, galera? Por favor, pra ninguém esquecer aí, hashtag OGBURRODELAMERDA. Bota aí, OGBURRODELAMERDA. Vamos lá, galera, a senha 369. Segue eu. 369? 369. E eles são gênios, galera. Eles estão no vermelho. Olha que genialidade desses caras, velho. Você acha mais fácil? Meu Deus do céu, galera. Você acha mais fácil plantar tudo isso aí? Olha, pra dar 10, eu vou desligar as cartas. Você vai dar as cartas. É o seguinte, ó. O Dragos vai ficar ali atrás das barricadas, olhando a bazuca. E quem vem meio. De novo, já tava lá. O Voodoo vai ficar olhando a bazuca mesmo, mesmo jeito. Não, o Voodoo, ele tá legado, ele vai levantar ali. Deixa ele no lugar do Winnie, eu tô avisando. Deixa ele no lugar do Winnie. Não, ali é foda. Os caras vão chutar ali dentro. Se ele for pra ali, ele chata comigo. Ele vai ficar com a espécie baixa ali, ele vai morrer. Ele não vai cobrir ninguém. Ele não me cobre, não. Não, não. Ali cobre, sim. Ele não matou. Pô, os caras vão chutar em mim e ele não matou. Tempo também já era, Dragos. Tempo também já era. Tempo tem que ficar comigo então, pô. Então, o Tempo vai ficar com você lá na escada, olhando pra quem pega a bazuca. E o Voodoo vai ficar onde... Pera, 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 pera. Crassou de novo, vou abrir de novo. Eita, tira o que aí, galera? Tira o que aí. Vamos começar. Tira o que aí, Voodoo? Deixa o Voodoo na escada lá pelo A. A mesma coisa do Voo, olhando a bazuca, ele fica na escada. Não, ele vai ficar atrás de você onde tem que tá, velho. Ele vai ficar atrás de você onde tem que tá. É, ali é melhor pra ele ficar com cê de merda. Quer até abrir aqui. O PC dele é ruim? Ele fica ali, tá de boa, pô. É. Eu vou ficar na área, na área. Tem que ter PC bom, pô, pra trocar de... Ô, gente, vocês já viram o... Pra trocar de mira. Pra trocar de mira de longe. Você vai ficar ali, agora você tem que olhar. Na hora que os caras rusharem pelo ar. Olha os caras botando pressão aí. Vocês são foda, velho. Olha os caras querendo botar pressão da gente. Vai deixar, Gafly. Você é um líder, Gafly. O que você vai falar aí? Bora aí, bota, digita aí. Bora, bora. Quem perder deleta, cadê, cadê, cadê? Vai indo, indo, cadê indo. Vai, tem que vai desculpar de deleta. Vai indo. Vai, tem que sair do clima. O deletar, ele é um dia pra sair. O Marshall, ele é a Rapunzel. Que clã? Tem um bocado de cara diferente ali. Traçou de novo, entra aí. Rapunzel, ex-v. Olha. Dragos, sei lá, come toda. Ô, God, só falta você, hein, hoje. Ele já sabe, indo. Calma, não precisa agoniar o bichinho. Senão que ele já é perturbado da cabeça. Ó, deixa eu dizer um negócio agora, God, 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 na hora que os caras aqui vai rushando no meio, você evita ficar andando na minha frente. Não vou me ligar, não me ligar, não. Vamos logo com essa perda. Vamos logo com a sentida. Porra, o God tá atrasando tudo, bicho. Tô sentindo que eu queria cagar no meio da partilha, hein. Eu também tô com vontade do banheiro. Não, eu quero cagar. Tô com fome, velho. Tô com vontade de comer alguma coisa. Tem nego que quer tomar banho, tem nego que quer comer, tem nego que quer cagar. Quem é que ia tomar banho era quem? Era o Job, o Job, o Job, o Job. É o Job, que precisava se existir. Steve Jobs queria lá dar uma cagadinha. Foi a senha, foi a senha. Quer tomar banho, quer dizer. 369. 369. Oli, 369. O cara, bora. A senha do crash é 369. Ele não pode falar não, fala atrás do jogo. É. É verdade. Eu acho que é. Eu acho que ele tá apertando Ctrl. É igual o meu. Ele deve apertar Ctrl pra falar algum botão. Pronto, pronto, liberou, aguenta aí. O que você tava falando aí, travou o jogo. É, é o que você falou. Se a pessoa falar quando tá emocionando ela, travou. Ah, ele tá apertando o botão pra falar, sabe? É. É, se é só acontece nisso. Por isso que na hora que tiver no load, não aperta pra falar, mas nem fudendo, que o jogo fecha sozinho. Eu botava no Ctrl, aí ia fechando aqui. Aqui tá no F1. Não, também buga, não vai fazer isso não. Como é que tu bota pra falar no F1? Como é que tu vai falar com ele? É, eu não entendo. Como é que ele vai apertar F1 ali? Por isso que ele morre, filho, idiota, ele morre. E ninguém sabe porque ele morreu. Que porra de tu? Tem um cara ali na coxa, mata ele, que ele não avisa ninguém. Olha lá, boia. Senha, 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 senha. Três vinhas, não. Boludo. Bora, 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 ok, 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 ok. Pressão, pressão. Pressão, agora é a pressão nossa, bora. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão. Não, não conversa não, é o GG, só o outro. GG, GG. Já vem, já veio o Magno. Tá que pariu. GG, você se matou, GG. Eu vou jogar de Granada de Fogo, viu, galera? Joga com o que você quiser, mano. Assim o jogo. Tá com o Fogo Amigo ligado. Tá? Tá, não. Só que eu jogou, tô nele, tava não. Não, mas Granada de Fogo é melhor, porque eu jogo e eles ficam, né, impedidos. Vai, galera, quem tá vendo o vídeo no YouTube aí, quem vai carregar a partida é o Govizão, vai ter certeza. Vai carregar como? Carregar nas costas ou carregar lá no YouTube? Fui, gente, né, tá muito rico, não dá pra carregar não. Ah, é verdade. Vai carregar o vídeo no YouTube. Não vai, não adianta nada. Vai, 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 nenhuma posição. Agora, agora, como que eu... Ah, caralho. É, já ensinou, já, viu? Vocês vão mudar de estratégia aí, Tepe, você fica comigo, Tepe. Eu não escutei, vocês falaram de dar uma olhando, não. Goody, tu vai ficar com o Inno. Inno. Tá funcionando aqui, puxando aqui. Tá funcionando aqui, eu tenho. Segura, só segura, só segura, sem medo. Tá funcionando aqui, tá funcionando aqui. Sem medo. Goody, ajuda aí. Puxa lá, puxa lá. Vai lá, Tepe. Vai lá, Tepe. Vai lá, Tepe. Vai lá, Tepe. Segura aí, que eu tô doentado. Vai que eu tô camperando aqui. Eu não vou rushar, não. Segura aí. Não vale a pena, não é, todo mundo rushar, não. Porque o bomba, às vezes, vão fazer isso só pra atrair a tensão da bomba, tá ligado? Só tem três, Gui. Só campera. Só três. Tepe, tá pra pegar bombas ali, tá ligado, né? É, não sei o que eu quero não. E eu tô aparecendo, muito bem. Agora é interessante, eles deixaram a gente no lado azul. Fica aí. Não fica dois juntos, não, Gui. Aqui, Gui. Fica aqui, Gui, aqui, Gui, aqui, Gui, aqui, onde eu tô, aqui, ó. Aqui, ó. Olhando lá, quem vem correndo, ó. Pela grave. É desistindo aí? Não, tem um tempo aí. Não, tem um tempo aí. Ah, a gente tá pensando que vamos plantar bomba em um minuto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, mas... Fique aí, fique aí. Fique aí, Fique aí, Fique aí. Não, não vou chamar. Ah, mas o cara é no portão, desceu. Ih, dá pra deixar o cara me matar daí. Ah, é um lugar bom até. Dá pra ver mais ou menos. É, eu acho melhor tu ficar aí, tá ligado? Não dá pra ver quem pega a bazooka não. A bazooka também no campo. É. Não, mas não vale a pena não. Deixa o cara pegar a bazooka que ele vai ter que vir atirar essa porra. Não, não tô com isso, não tô com isso. Não, acabou já. Ih, arrisca ficar negativo. Ninguém quer arrisca ficar negativo. É. Como é? Como é? É você, bora. Acabou é. Ó. Cadê o ó? A ou B? Eu tô no B. Vamos ruxar, vamos ruxar no B. Fiz mais um pra ruxar comigo aqui. Caralho. Tem que dizer isso mesmo. Não, não. Você não tá indo não, pô. Eu vou pegar a bazooka. Pronto, atrapalhei aqui. Volta, volta, volta a tape, volta a tape. Tão voltando. Vai, 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 vai. Calma, calma. Segura. Eles já acharam a granada. Próxima vez a gente consegue. Calma. Calma. Onde é que é o cara? Calma. Calma. Tu ainda tem granada? Tu vai atacar esse cara que tá bugando ali o negócio. Eu tenho uma bluta. Não tô grado mais não. Tu consegue atirar no cara ali? Que cara, que cara. Peguei. Pronto, vou entrar tape. Vamos lá. Vai. Inferno. Três caminhos. Três caminhos. Três caminhos. Vai. Vai, entra aí. Vai. Atrás tape, atrás tape. Corre. Vai, vai. Planta essa porra aí. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Vai plantar tape. Calma. Eu não vi que tava comigo. Tá aqui embaixo. Tem um aqui embaixo, galera. Mas vai plantar. Pronto. Eles vão ter que vir. Cadê ele? Cadê ele? Eles vão ter que vir. Tá aqui embaixo. Sai daí. Volta. Volta. Sai no meio. O Job. Tem um ar. Tá no ar. Tá no ar. Eu vou lá. Fica aí café viu. Eu vou lá. Matou. Good job. Lato. Não precisa falar nada que ele fazia. Ficou lá parado. Mesma estratégia. Mesma estratégia. Né? 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 Eu tô tentando ver onde que eu pego a bazuca. Tá aqui ó. Um. Dois. 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 Ah tá super mirado meu. Não. Eu vou pegar esse teste. Não. Não. Não, não foi. Não. Chuva da panina. robić. Eu vou chegar lá. E vai pra baixo. Aqui. Mato hino. Ar 유튜�va omale. Toma, mas precisa de ajuda na... Peraí, peraí, peraí. Tô salvando um... Calma aí, calma aí, calma aí. Tô, tô. Tem um cara da bazooka. Da bazooka, Tempi. Tá bazooka, viu? Tá com bazooka. Tá. Ninguém me empapou não, não foi? Tá no show, tá no show. É só proteger. Oi, tem um aqui. Tem um aí, tem um na sua frente. Tempi, pega a Campera. Se a gente tivesse um gato morrido agora, hein? Bazuca, bazuca. Bazuca, tem uma bazooka aí. Mas querem ruxar ou não? Bora, bora, bora. Ruxa aí, Ruxa aí, Caplai, pode ruxar. Bora, quatro, cinco contra dois. Ruxa aí, Caplai. Foi mal. Esse cara tava Camperando ali, nem vinte. Ele tava bugando ali. Eu só escutei... Morreu assim, graças. Eu nem vi que tava pra ele me pegar dali. Cara aí. Vamos ruxar, vamos todo mundo ruxar. Vamos todo mundo ruxar. Então vai. Todo mundo voar, todo mundo voar. Eu tô ganhando nada de fogo. Vou jogar lá. Vai, vai, vai. Ruxa. Carai, tô miado, meu. Primeiro ruxa é foda. Ruxa, ruxa. Morre. Morre. Muita granada. Morre, 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 morre. Tenta me salvar. Não, vi dois caras aí, não vai dar pra salvar. É melhor você ir no clã. Salvar o Craig. Vai que dá, vai que dá. Corre, 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 corre. Aioz! Boa, salvou. Caramba. Aioz! O cara tava aqui, porra. É, não deu certo, não sei se voar pra bomba porque o que aconteceu. é muita granada eu falei eu falei não dá não é muita granada por não é fácil não por não é qualquer um que faz não não aqui então aqui só tem um só só vi um ver se não fica entrando na frente e pegou o bazuca viu pegou o bazuca pegou o bazuca mas ele levou acho que deixou cair outro deve ser pegado não relaxa boa é só tomar cuidado você escutar o sai de perto das paredes é mas eu aqui nessa parte é difícil morrer é mais fácil que ele matar aqui é mais fácil de matar e agora eu vim carinha ali tô ficando meia ali ó ó ó ó sério que vai ser o bazuca como é que é uma bazuca para mim que a fight caraca não 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 dá para fugir não é bonito vai lá tá aqui tá aqui aqui eu vou te ajuda lá a precisar juda acabou de aqui tá tá bugado aqui só tem um só se eu soubesse eu eu ia atrás eu ia matar comigo embaixo embaixo O cara deu 180 aqui, me tru life todo e já. Ele me deixou no preto também. Foi, que que é isso? Ah, fogo amigo, os caras atiraram na gente. Os caras atiraram na gente, com certeza. Mas espera pra voltar, espera pra voltar. Deixa eu e o Dragoa rushar aqui e voltar pra descansar um pouco de granada. Ó, dois foi A, eu vi dois passando A. Bora, vamos ter, ele que tru aqui. Porra, quase eu matava. Era bom o sniper aqui. Vou jogar a granada. Pega a bazuca. Fire in the hole! Ó, já tão tacando, cara. É lidado com tudo, velho. Ó lá, mais. Calma, não vai ter lidado, não. Hino, se tu virem com essa bazuca pra cá, Hino, é melhor. Tem, que dá pra não morrer. Caralho, o cara tá bugado, entrando do lado. Não, Hino, vem pra cá matar os caras aqui. Ele gastou tudo. Vem, cadê você? Cobre o tempo, cobre o tempo. Ah, burrice. Ó, a Ruth foi aí com o Dragoa. Cuidado. Cabre. Demorou pra arrudir. Meu Deus, que burrice, velho. Não, caralho. Não, velho. Agora começou a roubar. Bota pra revisar o ACP. Não atira. Guarda a bagunça. Tape, fica, fica camperando. Vamos ver se esse homem devinha atrás. Desceu, ele desceu, ele desceu. Ele não vai vir muito bem. É, fica, fica. Ah, vai se perder, velho. Nossa senhora, velho. Morreu. Morreu. Pega, pega, TV. Vai, corre, corre, corre. Ele tá viado. Vai, vai por cima, vai por cima. Eu tô sem, eu tô sem munição. Vai pistola. Vai ficar. Espoca tanto de pistola. Não vai matar o cara de pistola, porra. É que eu não gosto dessa PT. Eu não gosto de tu e tô aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí, exatamente aí. Tá em cima. Tá em cima. Pega a bomba. Só pra assustar. Meu Deus. Boa. Vai, 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 vai. Tem dois na A, dois na A. Corre por cima. Pega a bomba e corre. Corre por cima e vai pra planta B. Vai planta B. Corre lá. Planta B, bugado, bugado. Não buguei. Não lá. Pega a bomba, pega a bomba. Olha ele aí, ele aí. Vai planta, planta, planta. Planta. Boa, boa, boa. Corre, corre. 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 Vai entrar aí. Corre não, pô. Meu Deus, era louco. Ele ficava, tu ficava naquela partezinha da bazuca ali, ficava ele cobrindo, pô. Aí na hora que tu visse que os caras estavam vindo atrás de tu, tu ia pro outro lado, tá ligado? Pra matar de um contra um. Eu fiz isso tudo pra nada. Bateu desespero. Ué. É, né? É, né? Eu fiz um vai de piso, caralho. Fiquei desesperado. Eu espero que você se lembra da estratégia. Não dá pra ver a bazuca daqui não, viu? Tem dois a bazuca. Vai morrer, cara. Tem dois a bazuca. Tem dois a bazuca. Ih, caralho. Granada feia eu joguei, meu Deus do céu. A granada pegou num negócio ali. Filha da mãe pegou, tem dois. É a bomba, é a bomba, é a bomba. É a bomba, vamos tentar matar. Olha lá. Hino. Oi. Deixa pra lá. A bomba tava na bazuca. Caralho, já tô... Os caras gastaram muito tempo aqui. Tá de bazuca, viu, Tep? Eu sei que você gosta de bazuca. Adoro me jogar nela. Pega. A bazuca tá aí dentro, Tino, contigo. Passou, eu. Tá aí, tá aí. Tá aí. Tep. Espawn. A bomba foi neutralizado. Peguei o cara sem querer, meu. Da bazuca. Vamos atrás esses putos, vamos atrás, vamos atrás. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Pera aí, pera aí. Ruschei pela bazuca. Ué, fogo bugado, meu. Cuidado com fogo bugado. Tá aí, rapaz, tá superando. Boa. Teu tá aí, tá aí. Só matar, Drago. Vai lá. Pegou. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Valeu galera, é isso aí. Tem muita hs. Eu não sei se eu vou participar do próximo 5 contra 5, que tá muito trabalho hoje, tá muito sensato jogar com vocês ali. Você esqueceu de falar a parte de cima, sou principal. É, galera, obrigado ao Good Job que ajudou a gente aqui. Ajudou a si mesmo a ganhar cash também. Valeu, Gudi. Valeuzão. Valeu, valeu, valeu. Tú. Ásie. Vem. Vem.